Opa, vamos ver, vamos ver, vamos ver, a farofa que a gente gostou, farofa incrível, farofa gostosa, farofa incrível, tá, você que definiu e eu usei muitas vezes esses termos aí, farofa incrível, tem um data de lançamento, hein, é um jogo chinês, não é? É, a Pearl Abyss, ela fez o Black Desert, né, é, é gigante, né, e é no mesmo, acho que é no mesmo universo, né, só que esse é um single player, né, esse é um single player, mundo abertão e tal, é uma doidez esse jogo, cara, ele tem um pouco de Witcher, um pouco de Assassin's Creed, Valhalla com, é, é, a porra toda aí, ele tem, ah lá, ó, eu gostei muito também, vamos ver aí, vai ter uma data, eu acho, né, olha isso, cara, farofa, olha que Zelda, 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 tem tudo aí, Oh, a Minecraft, olha ali, o Miner Anders, é, mas, é um jeito de não errar, não é? É que nem você comprar uma rifa e comprar todos os números, isso, tá ali, ó, tá ali, ó, alguma hora você vai ganhar, em alguma coisa ele vai acertar, né, alguma coisa você vai ganhar, ó lá, ó, o gigante, homem, cara, tem tudo mesmo nesse jogo, né, é, galera, é tudo, eu acho que, como é o Drago Robô, é isso? Cadê a fazendinha pra você plantar a mina? Não é mesmo, faltou a fazenda. Ah, zil é bonito, ouro as manas. Totalmente zelda. Isso ai explodiram as PC isso ai. Final de 2011. Ué, eu achei que era uma data, mas é, leite. Faltou, hein. Faltou a data. É galera, não teve Half-Life 3, hein.